Bom dia galera, quem está falando com vocês aqui é o Hélio Ferreira do canal Gangsta Informações e eu vou agradecer aqui e falar os nomes dos meus inscritos e só será exibido aqui, só apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente são exibidos galera, então eu tenho 117 inscritos, mas só que aqui na lista não está todos os 117 porque infelizmente teve muitos deles que não compartilharam as inscrições deles aí eu vou falar só os que estão aqui visivelmente, vocês que eu não falar porque não está visível aqui para mim então vamos lá Mauri Souza, Sidney Marchioro, Gabriel Rossi, Gabriel Calvo, Alessandro Pereira, Otaku Kenny, Zinho Zoeiro Gabriel Souza, Patrick Soares, Tavinho XP, Sinistro, Irank Paulo, Canal à Venda, Guilherme Nascimento, Wagner Sampaio de Souza, Gangsta Vegas Oficial, Killer Gaming, Law Gamers, Dave Black, Eric Santana, Os Furão, Teckin Júnior, Natan Kless, Vinicius 879, Laura Caroline, Rafael Júnior, Total Game BR, Júnior Amaral 0.0, Eric Goulart Leite Salles, Bruno Gamer, Rafaela Luciana, Cilindrada 2.4, Enfim galera, esses são os inscritos que estão visíveis aqui para mim Então obrigado a vocês todos aí que se inscreveram no meu canal E na frente, no futuro, quando tiver mais, sempre eu vou falar o nome de vocês E não vou esquecer Então obrigado aí a todos que se inscreveram no meu canal E tchau, até outro vídeo aí Fui! E aí E aí